Ren e Stimp, o desenho mais polêmico da Nickelodeon Esse era pra ser um desenho infantil da Nick Só que ele tinha tanta cena de violência, de piada de duplo sentido E cenas bem nojentas que os pais ficaram tudo doido Aí a Nick teve que cancelar E pô, nunca tinha visto um desenho tão doido feito esse Eu acho que ele era até mais estranho do que engraçado Aí o criador disse Ah, então meu desenho não é pra criança não, né? Então anos depois ele voltou com uma nova temporada Aí sim, feita só pra adultos Eu fico imaginando as crianças que assistiam o antigo Vendo esse aqui, achando que era infantil também Ficaram tudo com trauma Pensa, se o antigo já era pesado Imagina um que é feito só pra adultos Aí sim O episódio mais bizarro que eu já vi foi esse aqui Que o Stimp pensa que tá grávido Só que era só cocô Aí ele fica tratando cocô como filho Donde é que os caras tiram essas ideias, hein? Visiboothead O desenho desses dois meninos lindos Olha só, um tem um dentão e outro cabeção Na verdade os dois tem um cabeção Eita, que beleza, hein? Mas o desenho é massa Eles são dois jovens marotos Que passam o dia vendo clipes Tirando ondas Zoando, falando palavrão Pensando besteira Ou seja, é o que praticamente todo adolescente faz, né? E sobre a feiura Não tem nada que represente mais adolescência do que isso, né? Tá pensando que aqueles adolescentes bonitinhos Das séries da Netflix Os caras de dois metros de altura Com o braço do tamanho de um boi Não, adolescente em verdade é assim Tudo feio dentro do se estranho E eu tô mentindo por acaso Todo mundo tem sua fase feia Se você é bonito hoje em dia É porque você ainda vai ficar feio Bob's Burger Esse daqui é muito bom E nem precisa apelar pra palavrão Pra safadeza Quando o desenho é inteligente É outro nível, né? Quatim O esquadrão forçado total Era um desenho que passava lá Num Cartoon Network Em um bloco chamado Adult Swing Que só exibia desenhos pra adultos Depois da meia-noite Agora vocês já imaginaram Se hoje em dia o Cartoon passasse desenho pra adultos Ah, rapaz Ia ter tanto pai maluco reclamando Aí não pode passar desenho pra adulto Em canal infantinho não Tá bom Mas é porque teu filho tá acordado Depois da meia-noite A culpa é do canal ou sua? O desenho era sobre Essa batata frita Almôndega E copo de milkshake Que tinham rostos humanos E faziam um monte de besteira por aí Era bizarro Mas era massa Sem maturidade pra isso O desenho do mesmo criador De apenas um show Que tem um casal Tem uma menina pequena Os amigos deles Que tudo mora junto E apronta um monte de confusão Esse desenho é muito massa Assistam